Mais de 300 milhões de reais foram ressarcidos aos cofres públicos pelas operadoras de planos de saúde. O dinheiro é devido quando uma pessoa que possui um plano é atendida na rede pública. O valor arrecadado durante o período é duas vezes superior aos reembolsos da última década. Quando uma pessoa contrata um plano de saúde, mas é atendida na rede pública, por lei, as operadoras desses planos devem ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos serviços prestados. E o governo federal bateu recorde na arrecadação dos recursos devidos pelos planos. Entre 2011 e 2013, o Ministério da Saúde recolheu, em cobranças feitas pela Agência Nacional de Saúde suplementar às empresas do setor privado, cerca de 322 milhões de reais. Este valor arrecadado é duas vezes superior ao reembolso da última década, quando somaram 125 milhões de reais. Somente no ano passado, foram 167 milhões de reais ressarcidos ao SUS. Houve melhorias nos sistemas de informática, que são importantes nessa identificação e nessa cobrança, agiliza o processo. E a melhoria, como eu falei, do cadastro da agência e do cadastro, inclusive, do SUS. Houve a contratação em 89 temporários, servidores temporários. Isso também foi importante, é necessário contratar a ação temporária quando você tem um passivo a reduzir. Isso foi feito com o apoio do Ministério. A ANS calcula o valor da dívida a partir da identificação dos usuários de planos e faz o cruzamento com informações do cartão SUS, que cadastra os pacientes atendidos na rede pública. A expansão do cartão SUS contribuiu para mostrar quais procedimentos devem ser ressarcidos. Atualmente, 150 milhões de pessoas têm o cartão. O Ministério da Saúde tornou obrigatório ao cadastro do plano de saúde vir para a ANS, para que a ANS possa emitir o número do cartão SUS. Além disso, quando a pessoa se interna no hospital, ela não precisa estar preocupada em levar o seu número do cartão SUS. Tem um cadastro online do Ministério da Saúde. Quando for preenchida a ficha de internação pelo hospital, obrigatoriamente tem que checar nesse cadastro online o número do usuário do cartão SUS. Os pagamentos efetuados pelas operadoras dos planos são depositados no Fundo Nacional de Saúde e vão ser aplicados em ações consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde. Esse recurso entra diretamente no Fundo Nacional de Saúde e ele é utilizado para realizarmos mais cirurgias, mais atendimentos aos usuários do SUS. Ou seja, é cobrar dos planos de saúde esse recurso, trazer o recurso do SUS para melhorar o atendimento de quem só tem o SUS para o seu atendimento. O ressarcimento dos planos de saúde pode ser parcelado em até 60 meses. E se a empresa não pagar, sofrerá penalidades. Atualmente, cerca de 320 milhões de reais ainda são devidos pelos planos. Quem não pagar, a ANS entra com inscrição de dívida ativa, faz a cobrança judicial desses recursos. A ANS entra com inscrição de dívida ativa,